Você já sonhou com cobras? Você acredita em sonhos? Porque eu, eu nunca acreditei não, mas a minha mãe e minha irmã sempre acreditaram. Bom, eu tava numa festa, uma festa final de semana bem legal, e eu tava na piscina e tinha muitas pessoas diferentes, e eu conheci um cara, ele era bem mais velho do que eu, mas ele era super divertido. E ali na piscina a gente começou a trocar muitas ideias, a gente tava fumando narguilê, rindo, brincando, e tava numa vibe muito gostosa. Bom, depois que acabou tudo isso, a gente ficou naquele interesse, a gente foi embora pra casa pra gente voltar pro mesmo lugar à noite que a festa iria continuar. E foi isso que a gente fez. Chegando lá, assim que ele me viu, ele já veio falar comigo, e aí a gente começou a conversar, a gente já foi pro lado de fora da festa, e a gente começou a se pegar. Depois desse dia, nós passamos a ficar todos os dias. Só que ele já era da faculdade, né, ele já tinha a vida dele, tinha o trabalho, então ele saía muito, e ele tinha muitos amigos, e eu também tinha algumas amigas da minha rua, que elas eram mais velhas, também frequentavam faculdades e tal, e às vezes elas estavam no mesmo rolê que eles, né. E diversas vezes, todas as vezes que ele ia sair que era sem mim, ele sempre falava, tals, e a gente tava num pega muito gostoso. A gente não namorava, porém a gente vivia como se fosse namorado, mas tranquilo. Aí teve um dia que ele falou pra mim que ia pra uma festa, eu falei, não, beleza. E a amiga minha também tinha te falado que ia pra essa festa, eu falei, então, ó, você fica de olho nele pra mim e tal. Fechou. No outro dia, minha amiga foi e me mandou uma mensagem falando que viu ele conversando com uma mulher loira. Aí eu pensei comigo, bom, qual que é o problema dele conversar com uma mulher loira? A gente nem tem nada, e se ele tava só conversando, não tem problema nenhum, né. Igual eu disse, a gente namorava, também não ia cobrar nada dele. Aí, beleza, passaram os três dias, eu tava no centro da cidade, e aí eu vi ele passando com uma mulher loira dentro do carro. Só que ainda assim, eu não falei nada, porque igual eu disse, eu não queria cobrar ele de uma coisa, ou sei lá, eu deixei ele mais à vontade. É óbvio que eu fiquei com ciúmes, fiquei chateada, mas eu fiquei bem na minha. Bom, o tempo foi passando, e eu lembro que um dia eu mandei uma mensagem pra ele perguntando se ele ia numa festa, né, e ele só visualizou, ele simplesmente não respondeu. Aí eu fiquei assim, nossa, cara babaca, mas beleza, né, tranquilo, cada um com sua vida. Eu fui com a minha irmã pra casa do cara que iria dar a festa. Como a minha irmã era muito próxima do dono da festa, a gente foi mais cedo, pra gente ficar lá, bebendo, conversando, beleza. Quando deu mais ou menos a noite que a galera foi chegando, o que que aconteceu? Ele chegou de mãos dadas com outra mulher. E naquele momento eu vi, me deu um frio assim na barriga, mas, ao mesmo tempo, eu falei, cara, não vou deixar ele estragar minha festa, nem estragar meu rolê, eu vou me divertir. Até porque eu queria me divertir mesmo, né? Então, eu fui curtir, eu bebi, eu dancei, conversei com um monte de pessoas, toda hora eu passava do lado dele, assim, pra provocar, e ele vinha me acompanhando com os olhos, assim, sabe? Então eu ficava tipo, cara, tá com a mulher e nem respeita a mulher, sabe? Então, comigo também não vai me respeitar. Mas, beleza. O tempo foi passando, tal, acabou a festa, começa, ele me manda, começa a me mandar mensagem no WhatsApp, falando pra mim que tava arrependido de ter ido pra festa com outra pessoa, que ele descobriu que, na verdade, ele gostava muito de mim, que ele queria tentar de novo, que talvez a gente poderia dar certo, tal. E eu fiquei tipo assim, ah, cara, tipo, o cara quer, o cara quer tentar alguma coisa comigo, sabe? E aí, naquele momento, eu lembro que eu cheguei na minha irmã e fui conversar com a minha irmã. A minha irmã chegou em mim e falou assim, eu preciso te contar uma coisa que eu acabei de descobrir. Falei, o quê? Ela disse assim, você lembra o dia que você falou pra sua amiga ficar de olho nele? Não sei o quê. Eu falei, lembro. Já tinha passado um tempo já, já tinha passado quase um mês. Aí eu falei, lembro. Ela falou assim, pois é, aquele dia, a sua amiga foi com aquela outra menina pra festa. Você lembra? Lembro. Pois é, essa menina passou mal e vomitou. E a sua amiga pediu pro seu boy levar elas em casa. E o seu boy foi. E pelo que eu fiquei sabendo, ele deixou a menina que tava passando mal em casa e depois foi deixar sua amiga em casa e eles acabaram ficando. E depois eles acabaram saindo e acabaram transando. E tipo, a minha irmã era amiga da irmã dela. Então, tipo, e parece que o meu bonde inteiro sabia disso, mas ninguém quis remeter, ninguém quis me contar. E eu fiquei, tipo, muito chateada. Sendo que, o que é que entra a parte do sonho, né? Na época lá que eu vi a mulher loira, tal, dentro do carro do cara, minha mãe tinha falado pra mim, eu tinha sonhado com muitas cobras. Eu tava assim, com muita cobra. Aí eu contei pra minha mãe e minha mãe falou pra mim que era traição. Que poderia ser qualquer tipo de traição. E depois da festa que eu vi ele chegando de mão dadas com a menina, eu perguntei pra minha irmã se ela acreditava nisso, em sonhar com cobra. Ela falou, é traição. E não, não é só traição de namoro, não, tá? Traição de amizade também. Pode ser qualquer tipo de traição. Então, você fica esperta, fica de olho. E aí, depois que minha irmã me contou que ela tinha, minha amiga tinha feito isso, tal, tinha ficado com ele. Nossa, aí fez muito sentido eu ter sonhado com cobra, sabe? E eu fiquei muito chateada com isso. Eu conversei com ela. E claro, não quis nada com ele. Depois ele ficou no meu pé querendo namorar comigo. Aí eu falei pra ele que eu tinha ficado sabendo que ele tinha ficado com ela. Que ele é falso. Pelo amor de Deus, pra ele parar de pegar. Pegar o meu pé e bloqueio ele nas minhas redes sociais. Enfim, nunca mais dei chance pra ele. E ela, tipo, eu perdoei ela. Ela conversou, ela me contou. Eu não gostava, eu não amava ele. Eu não fiquei chateada por ele. Eu tava nem aí pra ele. Essa é a realidade. Mas ela era uma amiga minha, tipo, de infância. Eu conheci ela há oito anos. Ela morava na minha rua. A gente era muito próxima. Eu gostava muito dela. Mas não era recíproco, né? Ela não perdeu a oportunidade de furar o meu olho e de mentir pra mim, de me enganar e de ser falsa. Porque ela continuou fingindo que era minha amiga. Bom, hoje eu ainda converso com ela. Mas nada igual era antes. Eu trato ela com educação. Ela também. A gente nunca mais voltou a ser a mesma coisa. E o que eu quero dizer é que muitas das vezes o universo tenta mandar sinais. E que sonho! Significa um sinal também. Se você tá sonhando, dê atenção aos seus sonhos. Presta atenção nos detalhes. E procure pessoas que entendem, que gostam, que falam sobre o assunto pra você tentar entender um pouco do que tá acontecendo ao seu redor. Porque pode ser que Deus tá querendo te mandar uma mensagem através de sonho e você tá aí ignorando porque não acredita. Oi, oi, my cats. Tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje a gente contou uma história sobre sonho. Eu tenho várias histórias de sonhos. E eu acredito muito porque muitas das vezes eu sonho e eu fico em alerta e depois acontece, sabe? Então, eu acredito. Eu gosto. Você acredita em sonho? Você já sonhou com alguma coisa e ela aconteceu? Ela realizou? Seja bom ou seja ruim? Conta pra mim, deixa nos comentários ou me manda sua história. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.